Puxei essa daqui do fundo do baú só para refrescar a memória dos analfabetos políticos, os famosos petistas. Bom, quando esse cachaceiro aí esteve à frente do país, nunca faltou dinheiro para ditaduras comunistas, né? Como Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, né? Não faltou dinheiro para fazer Copa do Mundo, né? Só não tinha dinheiro para fazer hospitais. E nessa reportagem aí, ó, ele cortou 10 bilhões do orçamento. Eu não vi nenhum maconheiro da UNE sair na rua para fazer manifestação, tacar fogo em pneu. Não vi nenhum maconheiro desse sair na rua para protestar. Onde será que estava esse povinho? Né? Mas tô aí, ó. Vamos refrescar aí a memória dos petralhas. O presidente Lula defende o corte no orçamento para educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. Quai, seu app de vídeos curtos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.